Fala, galera! Eu sou o Lucas. E eu sou o Gabriel. E esse é o canal Mais Um Vídeo. 17 Brinquedos Licenciados Mais Bizarros. É do canal PeeWee. E sim, a gente vai fazer... Lá na comunidade, tem uma saga lá. Vai lá na comunidade aqui deste canal, você pode votar em qual será a próxima saga. E quem tá ganhando é Resident Evil em games. Então, tipo, você vai lá e vote. Beleza? Vota! Porque o próximo vídeo do PeeWee já será o início da próxima live. Olá, pessoas! Eu sou o Lucas. O Lucas fala o primeiro. A indústria do cinema ama licenciamentos, porque essa é a melhor maneira deles ganhar... Rapidinho. Só um adendo. Baita de uma caneca, né? Baita! Mano, isso aí... Caraca! Isso aí é um litro. Um litro é 700 ml, no mínimo. Caramba. Não, acho que é 500. Cara, olha a gordura. Não, olha o... Olha a gordura. Olha o tamanho, a grossura. Pô, estou novinho, mano. O que mais querem? O seu dinheiro. É, eles adoram fazer isso. Eles pegam, fazem uma camisetinha, um pôsterzinho, uma canequinha, um bonequinho, qualquer coisa. O problema é que muitas vezes essa galera passa do limite. E hoje aqui no PeeWee, a gente vai ver os produtos mais bizarros que já saíram de filmes. Rocky Balboa é um clássico lotado de cenas incríveis, que com certeza viraria um boneco muito foda, velho. Já pensou aquela cena em que ele tá gritando pra Adrian, se fosse um bonequinho, com um botãozinho? E cada vez que você apertasse, o Rocky falasse... Adrian! 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 Ou o bonequinho dele correndo atrás da galinha, velho. É muito divertido aquela cena. Cavalho imundo! Mas eu nunca vi esse filme, tá? Na verdade, eu nunca vi Rock nem Rambo. Nunca vi. Sério? Tipo assim, eu já vi umas cenas ali, mas eu nunca parei pra ver um filme. Nunca. Puta que pariu. Quem teve a ideia de pegar a cena da carne, que é muito boa, e fazer uma porra de um boneco de carne, velho. Um boneco de carne, não faz sentido isso. Velho, lança a touca. É um boneco de carne, parece que o boneco é feito de carne. Não, não. Não, não, é uma carne de plástico. Cara, lança a touca, lança a camiseta, lança a tênis, lança a casaca, qualquer porra. Mas não lança um pedacinho de carne, velho. Que porra é essa? Os veganos vão loucura. Tem duas palavras na língua portuguesa que eu adoro, que são ibigo e duresk. Duresk. Duresk é um presente de Deus, que palavra maravilhosa. Eu amo duresk, eu amo esse produto. Mas como é que duresk pode ficar melhor? Você pensa, ela tem aquela maquininha que pega e corta duresk? Não. Calma, é rápido, gente, calma, é rápido. Eu tô tendo... Não é durex? É, cara, mas ele tá imbigo. O que eu falo imbigo, é sacanagem. A palavra que os outros costumam falar. Não é imbigo, é um umbigo. Ah, tá. Então é duresk, é durex. Não é mentira, eu jurava que era durex falando disso. Na verdade, aquilo ali não é um durex, tu sabe, né? Eu sei, mas tu sabe. É fita adesiva. Quando é que vem eu? Não. Pode ficar muito mais foda. Por que tu não bota o C3PO ali em cima? É, foi a ideia dos caras. Colocar um C3POzinho assim, ó. Sentadinho. Acabou que é assim, ó. Que? Star Wars é o que mais tem no universo bonequinho, coisa. Os caras colocam até numa fita, velho. Por que isso? Se tem uma coisa que o filme preza nesse canal aqui, com certeza é sexo seguro. Sim. A gente sempre faz... Não, 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 não. Não, 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 não. Como assim? Isso com camisinha. Mas, velho, eu precisava... Fizendo camisinha de quê, velho? Fizendo camisinha de quê? Eu tava fazendo uma camisinha do Watchmen. Sério, velho. Qual que é a necessidade disso? Quem é que transa pensando no Watchmen? Se fosse o Batman ainda? Pô, é isso aí? Se fosse o Sasuke do Naruto? O super-herói não precisa ter super-poderes. Nossa, foi gritando, cara. Nem todo herói usa capa, mas todo herói se alimenta muito bem. Até porque fica fortinho, é difícil. Pra combater o crime tem que estar alimentado. E alguém pensando nisso lançou uma máquina de waffles dos Avengers. Que tem um azinho lá, sabe? A de Avengers, a de Assemble e a de... Ai, que merda. É, velho, que merda. Mas sabe o que o Piri vai fazer? A gente não achou essa ideia lá muito boa. Mas pra homenagear o Avengers e a máquina de waffles, nós vamos deixar aqui na descrição uma receita super-incrível de waffles que você pode fazer com doce de leite ou com mel. Daí tu manda lá no Insta o resultado pra gente. É assim, né? Só que sem se levantar. Ah, os james cachorros! A gente ainda é. A gente ainda tá pior. É. Só que sem se levantar. Só se abaixa assim, ó. What the fuck? Peraí, eu tava pensando aqui em Star Wars. Tu lembra daquela cena que o George Lucas, o próprio diretor do filme, pega, entra numa nave e sai destruindo tudo por aí? Não. Sabe por que tu não lembra disso? Não. Porque isso não existiu. Não tem o George Lucas no filme. Mas mesmo assim, os caras decidiram fazer um bonequinho do George Lucas vestido de piloto rebelde. Que ideia boa, né? Eu odeio o George Lucas. Pra mim, o George Lucas detém o título de Homem que mais passou dos limites na história da humanidade. Merdeiro. Merdeiro? Merdeiro. Se você não é de Júpiter, tá ligado que Mario Bros. é uma franquia animal de videogames e um filme porquíssimo lançado na década de 90. É, esse filme é muito ruim. Muito ruim mesmo. Mas se você tiver uma ideia de merdeiro, se você é um merdeiro aqui no George Lucas, e você tá afim de comprar uma coisa ruim pra você, você pode comprar o livro de colorido Mario. Mas não é o Mario jogo, é Mario filme. Ah, não. E dessa o que que tem? Tem o Yoshi lambendo a Peach. O que é isso? Não importa se você é bonito ou feio, se seu pé é bonito ou feio, tem uma coisa que você não deve usar, que é Crocs, porque ele te desmerece muito, velho. O Crocs menospreza as pessoas. Crocs não é empoderador. Se você quer passar de todos os limites e ganhar o título oficial do period maior otário do mundo, vá lá e compra o Crocs do Chewbacca, velho. Por que não? Por que não pegar um Crocs peludinho? Olha que ideia boa. E não diga que essa merda é confortável, porque isso não justifica você usar Crocs. Nem do Chewbacca, nem normal. Nem com pelinho. Nem um. Crocs não se usa. Já imaginou que da hora? O Crocs é mó confortável. Eles acabaram de falar. Não usei mais. Seria pintar as unhas do seu pé com as cores do Homem-Aranha? Não, nunca pensei nisso na minha vida. Mas alguém pensou. E essa galera lançou o kit de esmaltes de unha do Homem-Aranha. E o pior de tudo, o Homem-Aranha ruim do Andrew Garth. Caralho, eu sou um velho. E sabe o que é o pior? É que esse esmalte tem a versão dourada. Peraí, velho. Eu posso estar ficando maluco, mas pelo que eu lembro, as cores do Homem-Aranha são azul, vermelho, Tem dourado é o olho. O que mais? Acabou. Tem dourado, porra? Caralho da puta! Eu queria comprar esses esmaltes, mas ter dourado me indigna num nível. Eu acho uma falta de respeito com o filme, com a produção, com o diretor, com todo mundo. Eu acho ridículo isso. Shrek foi uma febre imensa, cara. Porque a gente conheceu aquele ogrão fofinho, a gente conheceu o gato de botas, o burro, e todo mundo mais. Esse filme é incrível. Mas por mais que a gente gostasse do Shrek, não precisava lançar um bolinho pra criança com recheio verde que parece a cor da bilis do Shrek. Parece que o Shrek vomitou aquilo lá e claramente é um produto cancerígeno que vai matar o seu filho. Não precisava, gente. Sabe que não é isso, não. Esse verde não é bilis, não. Ah, não! É outro creme verde. Ah, não! Eu catarro, velho. Olha, a gente nem chegou no final da lista, e os limites já estão sendo passados de um jeito, mas de um jeito que os caras do Paixão de Cristo, velho... Meu Deus, não! 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 Espera, 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 espera! Não! Maravilhosa. Que tal fazer um colar com um preguinho? Preguinho esse que pregou a mão de Jesus? Não! Que puta forma de homenagear a morte de Jesus Cristo, né? Jesus é top, né, cara? Pô, e carregar um prego no pescoço é... É... Cara, o cara que é cristão precisa carregar um prego no pescoço. Cara, se for parar pra pensar, existe um mercado... Não quero mais meu filho. Pô, é a segunda vez que tu faz isso. Inexplorado no mundo todo, que é o de aparelhos de barbear pra criança. É, verdade. Mas alguém pensou rápido e lançou um kit de barbear de brinquedo dos Transformers pras crianças. Cara, eu... Quando tu fala um negócio desse, eu fico pensando como é que foi a reunião de briefing dos caras falarem assim... Que tal fazer um produto onde o seu filho tenha a oportunidade de esfregar a cara do Optimus Prime na virilha? E é uma relação que não faz sentido nenhum. E é uma relação que não faz sentido nenhum, porque a não ser que, sei lá, tenha alguma cena de extra que eu nunca vi ou até onde eu sei o Optimus Prime não tem barba. Caralho, agora que tu falou isso eu lembrei, velho. No Transformers 4 tem um robô de barba. Ah, qual é? Existe uma relação muito perigosa e indecente entre bonecos e transa. Confunde muito. O pessoal confunde muito o brinquedo com transa. É. Foi exatamente isso que fizeram com o bonequinho do Justiceiro que era Shakespeare. Ele mudava de forma, velho. O problema é que a primeira etapa de transformação desse bonequinho do Justiceiro, aquela primeira dobra que a criança dá faz com que saia um enorme tico de brinquedo de dentro dele, assim. Na cara da criança. Aquele ticão. Quem fica pensando no tico do Justiceiro? Peraí, Justiceiro? Ui, 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 ui. As coisas que eu penso em minha vida é pensar no tico do Justiceiro. É porque tu não assistiu a nova série dele na Netflix, né? Mostra o tico? Então vou ver. O filme O Rei Leão. Também vou ver. Então, o Rafiki é aquele babuíno que serve como conselheiro pro Simba, ajudando ele a se tornar um ladrão de recreativo. O Rafiki e o Simba tem uma linda relação amorosa. É uma coisa realmente bonita de se ver. Só que eles retrataram isso no boneco da maneira mais bizarra do mundo. na cabeça de quem fez o boneco essa relação amorosa ela era realmente muito quente. Porque esse bonequinho do Simba com o Rafiki ele tem atrás uma alavanca e quando a criancinha puxa a alavanca o Rafiki faz exatamente isso aqui com o Simba. E que é isso? O que é aquele macaco que está fazendo com o leão? Ele está erguendo. Cara, poderia ser assim o brinquedo. Aqui, travado aqui e sobe. Não, tem que ser faz isso aqui, né? Dá isso aí para um adolescente de 13 anos pelo amor de Deus. Perturbador. Esse brinquedo é perturbador. Rafiki e sarra, né? Cara, tem um tem um eu não sei se ele é um boneco mas tem um que eu vi que é o Bunchley tira assim com o canudo do professor Chupato. Ah! Rapiki e sarra do nome desse brinquedo. Essa almeia de água do Batman pode parecer pervertida mas isso só acontece para quem tem a mente poluída. Porque aqui no PeeWee a gente entende que essa é só uma arminha da água na qual você vai retirar um plugue de dentro do cu do Batman do reto dele. Um plugue anal. Um plugue analzinho ele tem um pluguezinho anal retira bota a água dentro aperta o gatilho e solta a água pela boca dele que está de uma maneira que também para pessoas perver... Centopeia humana Retidas pode suar estranho. Com certeza eu vou comprar uma dessa para minhas sobrinhas. Esse boneco do Tarzan não tem nada de errado. Não. Olha para ele e você vai ver que ele é um boneco perfeitamente manual e muito respeito de gás de passagem. A gente já viu. Tem um probleminha. Como a mãozinha dele está assim é só ele começar a andar ativar a alavanquinha que faz ele andar que a magia acontece. E daí você vai presenciar o Tarzan punheteiro. Mas melhor do que a mãozinha que sobe e desce é o som que o Tarzan faz enquanto a mãozinha sobe e desce. Como é que é o som? Eu não entendi. É o grito do... Olha velho esse aqui nem é um brinquedo mas é tão bizarro mas tão bizarro que ele é idiota é idiota ofensivo ofensivo não ofensivo me ofende me ofende é o que? É uma panela elétrica do Capitão América eu falo sorrindo porque eu não preciso nem completar o raciocínio não e o que me ofende não é o fato de ser uma panela elétrica de um super herói que é uma relação que não faz sentido mas o que me ofende é ser uma panela elétrica do Capitão América que eu já falei aqui que é o Vingador mais bosta que tem ninguém gosta do Capitão América agora eu vou embora ninguém gosta Capitão América só é legal quando os outros não estão e nem assim e nem assim Harry Potter é uma franquia que tem um zilhão de produtos licenciados e pensando naquela mamãe que vive tendo o consolo dela roubado pelos filhos que querem brincar aquele vibradorzinho a Mattel lançou em 2001 essa vassoura Nimbus 2000 maravilhosa o que tem nessa vassoura? o que tem? ela é igualzinha do filme ela é bem design do filme e tal ela é feita pra você subir nela olha só e se sentir o próprio bruxão em pessoa só que ela vem com um dispositivo a mais vem pro chão porque tem que ir a mais não ela vibra ela vibra então a criança coloca no meio das pernas e fica assim que faz mas daí usa a vassoura assim ou assim a gente tá falando de um monte de produto merda mas agora vamos fazer uma pausa rápida pra falar aqui ó sobre o sorteio do PeeWee PeeWee vai sortear esse bonequinho original do boneco da raiva lá de divertidamente sabe o que faz pra ganhar? é bem facinho vai no nosso instagram que é arroba canal PeeWee lá tem uma publicação do bonequinho você vai lá marca dois amigos só que você tem que tá seguindo o PeeWee pra poder ganhar isso aqui marca os meus amigos segue o PeeWee já tá concorrendo galerinha é muito fácil e olha aqui o que esse bonequinho faz olha ali ó olha só aperta a gravetinha ó o cabelinho sobe porque é original não é coisa vagabunda a gente não comprou no Paraguai isso aqui veio da onde? Disney você que fosse da China então é isso pessoal gostaram desse vídeo do canal PeeWee olha só a gente fez um vídeo um pouco diferente hoje né não foi como a gente sempre ousado ousado foi diferenciado mas se você gostou do resultado tem um comentário aí pra você comentar o like e tem um botão muito louco velho que é o compartilhar descobri que esse botão sabe o que acontece? só aperta nele faz um link e tu pode mandar pro amigo gente que bruxa é passada chocada e depois que você fizer tudo isso segue o canal PeeWee lá no Insta me segue segue o Miguel e se inscreve no PeeWee pra não perder o vídeo da próxima semana e como sempre outros videozinhos passando pra você clicar cara esse vídeo tipo assim veio os dois assim não vou dizer tão jovens porque eles ainda são jovens mas é diferente o início é como eu vi um vídeo nosso que nunca viu a gente no começo tá ligado? é outra pegada é outra parada e foi bem legal tipo eles sabe eles construindo o que eles são agora tá ligado? isso é muito da hora mano e mano esse brinquedo cara só tem um ali que pra mim tem utilidade pras pessoas que estão meio alone assim né e estão querendo uma companhia que é a Mimbus 2000 imagina 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 a mãe comprou o filho aí ela o que ela assim faz olha que interessante aí o filhinho vai pra escola a mamãe vai lá hum hum aí quando o filho chega eu vou pegar minha Mimbus 2000 oh mãe porque que a minha Mimbus 2000 tá pegajosa e com cheirinho diferente aí não já sabe né já sabe né velho espero que vocês tenham gostado do vídeo tá é isso gente até a próxima eu só não gostei de uma coisa meu irmão tá gostando o Homem-Aranha do Andrograph que é bom o Homem-Aranha do Andrograph que é bom e o Capitão América aqui é Team Cap aqui é Team Cap até a próxima tchau e galera antes de sair do vídeo aqui está o nosso segundo canal o Mais Um Canal é lá que ocorrem as nossas lives inclusive aqui ó é a nossa última live vai lá e se inscreve get it